Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui no meu carro junto com a minha mãe e com o meu pai que está ali na frente Kinder está aqui também, dá oi Kinder Oi gente! Gente, é o seguinte, eu estou indo agora na loja de brinquedos da La 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 Brinquedos que é aqui no Curitiba, no bairro da Mercedes eu vou colocar o endereço aparecendo aqui na tela agora pra vocês e o seguinte eu estou indo lá porque eu vou realizar um sonho, eu vou comprar um carro mas como assim um carro? Eu já vou fazer quase 18 anos e eu já tirei minha carteira já eu estou indo lá comprar o meu carro e eu vou compartilhar tudo com vocês, é óbvio então antes de começar esse vídeo a saga pra comprar o carro, já deixa muito, muito, muito like nesse vídeo, será que a gente consegue a meta de 5 mil likes? Eu duvido agora que vocês consigam 5 mil likes nesse vídeo, quero ver 5 mil likes nesse vídeo, já não deixe comentar qual é a sua cor de carro favorita, se você gosta de branco, se você gosta você gosta de marrom, você gosta de preto, você gosta de azul você gosta de rosa, verde, se inscreva no canal faça parte da minha família aqui no YouTube inscrito aqui no meu canal, vou ficar muito feliz de ter você por aqui agora chegando lá na loja eu vou mostrar pra vocês qual vai ser o modelo que eu vou escolher e como vai ser o carro porque ele é incrível, eu olhei uma sós na internet eu achei ele sensacional e vocês vão gostar bastante vai dar pra fazer um monte de vídeo aqui no canal também desculpa pela minha imensão gente, porque eu tô dentro do carro aqui fica mais claro e vai dar pra fazer um monte de vídeo agora chega de enrolação e vamos agora, quando eu chegar lá na loja eu filmo pra vocês, eu escolhendo carro novo ah, eu esqueci, me siga lá no meu Instagram que é arroba felipe calisto oficial sempre posto um monte de foto nova stories e tudo mais em tempo real pra vocês, então vai lá me siga no Instagram, é arroba felipe calisto oficial se você não tem conta no Instagram, peça pro seu pai pra sua mãe criar uma conta pra você pra eles usarem junto com você e vocês me sigam lá no Instagram, que é muito legal vou deixar aparecendo aqui na tela agora e se você comentar a hashtag e vem no YouTube quem sabe eu possa seguir no Instagram também então vai lá comentar antes de eu mostrar pra vocês o carro que eu vou comprar é o seguinte aqui na... o endereço vai aparecer aqui agora na tela que é a vinda da Manoel Ribas 19h56 nesse sábado agora no dia 24 das 3 horas da tarde às 6 horas da tarde eu vou estar aqui pra trocar LOL com você então vai ser um evento de troca de LOL e olha só as LOLs que chegaram aqui tem a Confetti Pop tem a PES tem duas da Wave 2 gente e tem um monte de coisa nova que eu achei muito legal não tem só LOL aqui na loja tem várias coisas diferentes tem a Big LOL também tá aqui tem umas outras lives unidas que eu mostrei pra vocês então encontro todo mundo agora no sábado dia 24 das 3 da tarde às 6 da tarde aqui na da Dolalá Brinquedos gente agora eu tô muito animado porque é o seguinte eu vou entrar até passarinho cantando aqui pra comemorar a entrada eu vou entrar na loja e vou mostrar tudo pra vocês vamos escolher qual vai ser o carrinho vamos lá olha isso gente tem uma moto já aqui e tem o carrinho aqui tem o relâmpago uma queen tem essa moto grande que lindo esse aqui gente é um camaro amarelo que legal eu vou mostrar mais a loja pra vocês também gente aqui é imenso imenso aqui tem a parte das Barbies tem todos os tipos de Barbie tem as princesas da Disney tem casa da Barbie tem o trailer da Barbie uou tem o Ken tem a Moana a Bela da Bela e a Fera olha só o que tem aqui gente a LOL confete pop gente a LOL confete pop tem uma caixa cheia olha isso tá cheia eu acho muito legal porque ela roda tem a LOL pets também tem a Big LOL tem Shopkins eu amo Shopkins também acho que você tá impressionado com a caixa da LOL confete eu achei incrível gente vamos andando que tem mais coisa aqui também vamos lá isso aqui eu achei muito legal gente isso aqui é o escava prêmio é um diamante que vem aqui de verdade são 24 caixas e uma delas impremiada e vai vir um diamante de verdade e esse aqui é o do ouro olha só você pode encontrar um ouro de verdade aqui isso é demais e agora eu vou mostrar pra vocês as duas opções de carro vocês devem estar se perguntando mas não era um carro de verdade é um carro de verdade porque isso aqui anda de verdade e eu só encontrei aqui na da Dolalá gente não tinha em outra loja não achei em outra loja não achei nem em outro lugar e eu tô muito animado e eu vou mostrar pra vocês melhor todos os detalhes deles porque eles são lindos olha isso aqui olha a BMW dá um close aí produção também tem a Mercedes ela é vermelha galera agora passei a câmera pra minha mãe e o seguinte eu vou tentar entrar vamos ver se vai se forrar gente do céu eu quero ver que eu vou entrar nisso daqui consegui eu consegui fechou a porta ela anda ela anda Jesus ela anda ela anda socorre meu Deus agora vamos testar essa daqui gente vamos ver a pessoa consegue entrar pra chatear não consegue entrar mesmo com a porta aberta não deu gente olha só que linda que ela é ela tem nossa ele mexe em retrovisor também que legal olha isso gente vamos fechar a porta aqui e ela tem até buzina olha isso ela faz barulho olha isso olha a buzina e pra andar é aqui ó aí ela vai andando e eu tenho que entrar senão eu caio junto essa daqui mas eu acho que o Carlisto esse vai ser o nome do nosso carro Carlisto eu acho que vai ter que ser a Mercedes mesmo gente por causa que eu não entrei na BMW chateado galera agora o seguinte eu vou lá na minha avó testar eu vou trocar de roupa vou pra cá trocar de roupa e lembrando gente tem que carregar 12 horas não pode ser menos que isso tem que carregar 12 horas pra usar é o Carlisto eu quero saber qual vai ser o nome vocês acham mais legal Carlisto de carro com Carlisto ou Carlisto móvel o que você acha eu achei incrível e uma coisa que eu mais gostei de tudo isso além dele andar e tal que eu achei muito legal olha isso daqui quando a gente vai colocar gasolina a gente tem que tirar isso aqui só que aqui é o carregador elétrico dele isso eu achei muito legal e agora eu vou pra minha avó e vou testar o Carlisto ou Carlisto móvel como vocês quiserem chamar então pra vocês vai ser um segundo pra mim vai demorar um pouquinho peraí galera eu estou aqui na garagem porque é o seguinte aqui em Curitiba tá chovendo muito muito mesmo e não ia dar pra gravar lá no parque igual eu tava planejando mas é o seguinte eu estou no lugar que é uma garagem então vou dar uma volta aqui na garagem agora eu vou tirar o meu carro da garagem vou mostrar pra vocês eu vou tirar os sapatos pra entrar ii ii e Ele é muito legal As portas dele abrem Desse lado também Aqui você consegue dar ré Então o carro dá uma ré E ele é bem rápido Ou vai pra frente Para ligar ele é bem aqui Desliguei ele agora Vou ligar pra vocês verem Tem que clicar nesse botão E olha o barulho que ele vai fazer E o seguinte Uma coisa que eu gostei muito Vem com adaptador Pra você colocar aqui Pra você ouvir as músicas que você quiser Isso eu achei muito legal E ele tem até a cozinha É Então galera foi Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Que foi mostrando pra vocês O Carlinhos que está ali atrás Se você gostou já deixa muito Mas muito, muito, muito like mesmo Nesse vídeo Eu espero todo mundo agora No sábado no dia 24 Pra trocar lá a surpresa Das 3 a 6 horas da tarde O vídeo vai aparecer aqui na tela Que é da Dolalá Brinquedos Eu vou estar lá pra trocar lá com vocês Tô muito cansado Porque foi muita emoção Andar no Carlinhos Porque ele é muito rápido Eu adoro ele Comenta aqui embaixo Qual o vídeo que você quer que eu faça Com o Carlinhos Que vocês vão fazer Agora gente Um beijo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo